Meus amigos, começaram a sair as prévias de Dragon's Dogma 2 e a gente vai bater um papo sobre isso no vídeo de hoje. E olha, eu gostei muito do que eu li aqui, tá? Eu tô sentindo, eu tô sentindo aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de gote? Vocês estão sentindo também? Então, bora falar sobre isso. Nesse vídeo aqui a gente vai tá batendo um papo, tá? Eu separei aqui duas prévias que os escritores, eles têm uma visão dessa franquia muito similar a que eu tenho, que eu venho falando com alguns amigos há um bom tempo já, de como o Dragon's Dogma pode se tornar aí uma das principais franquias da Capcom, como ela tem potencial pra isso, tá? Pra crescer muito e se tornar um dos pilares aí da empresa. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com a prévia do Alex Donaldson da VG247. E olha só o que esse cara escreveu logo de cara. Depois de três horas de Dragon's Dogma 2, estou convencido de que não é apenas um candidato ao gote. Pode ser um dos grandes sucessos de todos os tempos. Fecha aspas. Pois é, meus amigos. E é assim que começamos esse vídeo, tá? Uma declaração bem impactante, mas sinceramente é exatamente isso que eu enxergo dessa franquia. Alguns amigos até falam, cara, você tá exagerando. Eu falo, mano, essa franquia tem tudo que um amante de RPG quer, tá ligado? Bom, pessoal, eu não vou passar por toda a prévia dele, mas eu separei aqui alguns pontos interessantes, tá? O Alex lá da VG247, ele comentou também que já faz esse trabalho de prévias há muito tempo. E que na opinião dele, né, ele acha que o radar dele é muito bom. Ele confia ali no seu taco, digamos assim. Às vezes ele testa alguma coisa, mesmo que parece muito bom, ele pensa que não vai funcionar. Outras vezes ele toca numa pequena demonstração de alguma coisa e diz que no fundo ele sabe que vai ser um sucesso absoluto. Na maioria das vezes acaba tendo razão, né? Então foi isso que ele disse de Dragon's Dogma 2 e no caso, Dragon's Dogma 2 se encaixa no segundo exemplo, né? De que é uma pequena demonstração de três horas, mas que pra ele, ele já sentiu que vai fazer um sucesso absoluto, tá? Ele disse ainda, abre aços. Então, fecha aspas aí. Mais uma fala bem interessante, né? E eu sempre quando descrevo Dragon's Dogma, eu digo que ele é o Elder Ring da Capcom. Eu enxergo ele dessa forma. Ele é o Elder Ring, ele é o The Witcher, né? Ele é, de certa forma, o Baldur's Gate da Capcom. Ele é uma mistura disso tudo, né? Além de ter um pouco de Monster Hunter também. Então, tem tudo dos melhores Action RPGs. Tem tudo que você quer de um bom Action RPG, né? Além de ter ali uma fantasia incrível que lembra uma pegada bem Tolkien. Algo nessa linha. Ele enfrentou um grife, elogiou bastante a batalha. Diz ter enfrentado um inimigo de pedras também. Que ele conseguiu achar os pontos fracos em ambos. Diz que sentiu a diferença evolutiva dos pawns em relação ao primeiro jogo. E saiu aí dessas três horas com essa impressão de que esse jogo é um forte candidato a GOT. E também a um dos melhores jogos aí de todos os tempos, tá? A outra prévia que eu achei muito legal foi a do Jazz Corden lá da Windows Central. E ele trouxe um pouco do feedback dele e me pareceu muito promissor também, tá? Vou começar aqui abrindo aças pra ele então. Quando eu tive a oportunidade de experimentar Dragon's Dogma 2 na semana passada. Na sede da Capcom em Londres. Eu tentei ao máximo manter as minhas expectativas sob controle. Ou seja, baixas, né? Eu realmente fiz, mas joguei o jogo por quatro horas. E a Capcom não apenas superou completamente essas expectativas já substanciais até agora. Eu estou confiante em dizer que Dragon's Dogma 2 dá a impressão de ser um candidato ao jogo do ano. Uau, uau, uau. Fecha aspas, foi isso que ele disse, tá? Continuando aí um pouquinho da experiência que ele teve. Ele falou que foi presenteado ali com uma versão quase final do jogo, tá? Com uma build mais atualizada. Ambientado algumas horas após o início da campanha. E o jogo estava rodando no PS5 e estava imaculada em sua apresentação. Embora alguns possam ficar desapontados ao saber que ele foi desbloqueado. E estava ali rodando em 30 FPS, tá? Quando o diretor comentou sobre isso, ele falou que o framerate estaria desbloqueado, né? Só que nos consoles ele está desbloqueado mirando os 30 FPS, tá, pessoal? Mas ele disse aí que apesar de estar rodando 30 FPS, estava muito bom. Não tinha opção de desempenho, tá? A Capcom decidiu manter a mesma experiência para todos, focando apenas nos 30 FPS, ok? E que não foi um problema para ele, né? Que o jogo pareceu muito bom mesmo nessa configuração. E ele continua, abre aspas. Dragons Dogma 2 traz aquela sensação de aventura e jornada, diferente de tudo que eu já joguei há muito tempo. Uma paisagem que parece realista de última geração. Enormes penhascos e penhascos verticais, túneis montanhosos sinuosos feitos à mão, florestas densas de alguma forma vão além da impressão típica que eu espero de jogos de mundo aberto. A Capcom não estava sendo floreada quando discutiu como tornar a travessia do mundo divertida. Você pode sentir a intenção na própria paisagem. Continuou. Cada passo que eu dava parecia que havia algum tipo de recompensa esperando por mim. Seja em materiais, missões secundárias ou atualizações de equipamentos ocultos. Provando que tornar a viagem divertida não era simplesmente um marketing ou arrogância. E continuando ele diz o seguinte, eu diria que Dragons Dogma 2 é incrivelmente autoconsciente para evitar algumas dessas armadilhas de design moderno, que muitas vezes trocam o sabor de imersão por conveniência monótona. E basicamente é, às vezes quer agradar tanto o jogador colocando viagem rápida, colocando coisas que agilize o tempo do jogador, mas esquece de focar na diversão, esquece de preencher bem o mundo, esquece de deixar o jogador ter uma experiência imersiva, e aparentemente eles conseguiram fazer algo muito bom nesse sentido. Falando do ambiente, ele disse o seguinte, abre aspas, O ambiente desempenha um papel maior em Dragons Dogma 2 do que talvez no original. Por exemplo, você pode cortar pontes de corda para fazer com que bandos de monstros caminhem rumo à destruição, você pode destruir represas para levar os inimigos embora em uma torrente de enchentes, você pode usar óleo para montar armadilhas de fogo e assim por diante. Basicamente o que ele está dizendo aqui, pessoal, essas armadilhas de campo, a interação com o ambiente, e você usando o ambiente ao seu favor durante o combate, algo que o Monster Hunter World Iceborne fez muito bem também. E aqui eles replicaram também e colocaram agora um combate envolvendo também o ambiente. Muito interessante, vamos ver aí as possibilidades que a gente vai ter no jogo final. E entrando na parte final dos comentários dele, ele disse, A tanta coisa que eu quero dizer sobre o meu tempo com Dragons Dogma 2, é raro sair de um evento de pré-visualização tão animado e pronto para absorver um jogo por dezenas, talvez centenas de horas da minha vida nos próximos meses. Temos tantos jogos ultrapassarem os limites no que diz respeito à densidade de mundo aberto, quer sejam jogos clássicos de Assassin's Creed, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Elder Ring, honestamente sinto que Dragons Dogma 2 poderia ser outro passo genuíno nessa escada cada vez mais difícil de subir. Dragons Dogma 2 parece um pouco o culminar de vários jogos da Capcom reunidos sob um único banner, a matança de monstros dinâmica e mundo aberto de Monster Hunter, combate acirrado e responsivo de Devil May Cry, tratamento atmosférico e arte intrincada de Resident Evil, com as inovações do antigo Dragons Dogma elevadas e polidas até um brilho espelhado. Ele finalizou a sua preview da seguinte forma, Prevejo Dragons Dogma se tornando uma franquia pilar para a Capcom após esse teste de jogo, prevejo nomeações para jogo do ano no futuro de Dragons Dogma 2, e prevejo milhões de jogadores se apaixonando por um jogo que quer recompensar os curiosos e aventureiros com cada pixel. Meus amigos, é exatamente isso que eu enxergo também de Dragons Dogma. Eu vejo essa franquia com potencial para rivalizar entre os primeiros lugares da Capcom, entre as franquias que mais vendem atualmente quando um novo jogo é lançado. E vejo o capricho que eles têm com o jogo, vejo o potencial que tem ali de replay para você jogar várias vezes, mudar suas escolhas, os acontecimentos que interferem na história. O gameplay que é bem feito, bem variado, a exploração mais orgânica, sem muitos ícones, mostrando o que você tem que fazer exatamente, deixando o player com mais liberdade no mapa. Um combate muito variado, muito similar à filosofia por trás de Monster Hunter, com várias classes e estilos de gameplay diferentes. Cara, tem tudo para vingar e ser muito bom, tá? O que vocês acharam? Ficaram animados aí com essa prévia que eu trouxe para vocês? Tem muita informação ainda para trazer, tá? Então aguardem novos vídeos, mas deixem aí nos comentários qual é o seu nível de hype para esse jogo. Você já jogou algum jogo da franquia antes? Deixa aí também que eu quero saber. Se você não jogou, pretende dar uma chance? Comenta aí. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maneiro aí que me ajuda muito. Se quiser apoiar o canal, considere se tornar um membro. Não deixe de assistir os últimos dois vídeos. Eu comentei sobre a situação da Nintendo, o Yuzu e como isso afetou a comunidade Monster Hunter. Tem um vídeo aí também falando sobre os planos da Capcom para os 20 anos da franquia, que tá chegando já, tá? O aniversário tá muito próximo, assiste lá que você vai curtir. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho